Hoje falaremos sobre a minha tibiar de outubro. Sejam bem-vindos ao Contra a Capa, meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é mais um dia de tibiar, como todo mês eu faço a minha tibiar, que são os livros que eu lerei no mês. Nos últimos dois meses eu falhei miseravelmente, porque eu coloquei cinco livros, e eu, por trabalho, por fatores externos, eu não conseguia ler mais do que um livro por semana, então eu sempre deixei a desejar. Então, esse mês eu falei, pô, eu não vou enganar-los e me enganar em trazer vários livros que eu não vou conseguir ler. Então, dessa vez eu trouxe só quatro. E se você acompanha o canal, você viu a live que eu fiz, você vê os vlogs, você sabe que o primeiro que eu vou ler, o primeiro livro que eu coloquei na minha tibiar é Duna. E Duna é uma das séries de ficção científica fantásticas que eu tô mais ansioso pra ler, porque ele é um livro que é o marco da ficção científica. Então, ele sempre é o livro de ficção científica mais vendido, ele é sempre o livro que as pessoas dão como referência pra ficção científica, ele é sempre o livro que é referência também em relação a mundos construídos que envolvem religião, que envolvem ecologia, que envolvem características humanas e conflitos humanos de sociedades e de casas. E a história de Duna, pelo que eu entendi, é justamente isso. Então, são famílias, são casas, fazendo um conflito uma com as outras, dentro de uma sociedade, então tem muito jogo político envolvido, e aí eles usam The Seepo, que é o protagonista, pra ser uma peça importante ali nos jogos políticos entre essas casas. E, se eu não falasse que o setting, o contexto onde a história é envolvida também não é sensacional, eu estaria perdendo uma chance grande aí, porque o lugar onde que é escrito, então os mundos, os lugares fantásticos, os monstros fantásticos também são uma coisa magistral. Esse bicho aqui, medo pra caramba. E esse livro aqui é um livro de capa dura, que é lindão, que eu gosto de deixar aqui, mas como eu tô falando sobre ele, eu deixei o do Ken Follett, que eu li no mês passado. Ou estou lendo agora, no momento, quando saiu esse vídeo, mas vocês não vão saber, porque o vídeo que sai tá sempre no passado do meu futuro, quando eu estiver no presente. Porra! Da hora! Agora, os outros três livros da minha tibiar, Se você vem acompanhando também as minhas tibiárias, as minhas leituras do mês, você sabe que agora a gente tá na reta final, né? Então a gente vai entrar em outubro, novembro e dezembro. E eu quero finalizar as minhas séries que eu comecei. Então, uma das primeiras... Então, eu vou colocar sempre na minha tibiar livros dessas séries. E, por acaso, esses três livros são livros de séries que eu quero finalizar até o final do ano. E o primeiro deles é The Witcher, A Torre da Andorinha. Esse aqui é o penúltimo livro, A Torre da Andorinha, aí depois A Senhora do Lago. E é muito legal, porque cada vez, cada livro que passa, a gente acaba se afeiçoando mais aos personagens. Principalmente ao Geralt, a gente começa a entender toda a complexidade do Geralt, em toda a sua riqueza ética e nas coisas que ele acredita. E, às vezes, algumas coisas até surpreendem a gente, algumas ações dele. O livro passado foi muito legal. Ele abordou temas, não só temas políticos, mas temas também sobre... Male, male, aborto, como a pessoa tem que se sentir, como cada um pode enfrentar a vida de uma forma diferente. Envolve sobre perdas e como evitar essas perdas. Então, The Witcher vem sendo uma série muito rica e vai crescendo muito. O Andrzej Sapkowski, ele começa a ter uma escrita mais florada, ele acaba podendo elaborar mais ali na sofisticação da escrita e eu acho que agrega muito na história. Então, The Witcher, A Torre da Andorinha é um dos livros que eu vou ler também. O outro livro da minha tibiar é A Rainha Exilada, da série Os Sete Reinos, escrito por Sinda Winans Tima. Eu tinha colocado ele na minha tibiar do mês passado, mas como que o livro do Ken Follett chegou? E eu queria ler logo pra fazer uma resenha, porque é lançamento do Ken Follett, que é um cara que eu gosto muito. Mesmo que ele não fale sobre fantasia, ele fala sobre ficção histórica, mas eu gosto demais. E era um livro novo, um livro que eu comprei na pré-venda, então eu queria ler o mais rápido possível pra poder ter resenha aqui no canal. e começar a ganhar um pouco de autoridade sobre o autor também, o canal ganhar um pouco de autoridade sobre o autor. Então, eu acabei passando A Rainha Exilada pra esse mês, pra outubro. E A Rainha Exilada continua seguindo a história de Hans e Raiza, que são dois polos ali, né? Raiza é uma princesa herdeira, Hans é um moleque de rua que tá tentando se ajeitar na vida, porque ele já era líder de gangues e de meliantes, e aí ele descobre que, eu não posso me alongar muito no primeiro livro, mas aí tem algumas coisas que ele se descobre predestinado a. A Raiza acaba conseguindo fugir do contexto em que ela era presa, como princesa herdeira, porque princesa herdeira não é qualquer princesa, não é tipo a irmã dela mais nova. Princesa herdeira tem que ter os compromissos de uma rainha pra poder tomar o poder quando a rainha eventualmente sair. Então, eles estão já indo pro mundo, antes, o primeiro livro foi muito focado numa região só, numa região só, numa região só, e agora eles já estão indo pro mundo ali e eventualmente, talvez, eles se encontrem. A Rainha Exilada falam que os livros posteriores vão ficando melhores, então, falam que a Sindawirinus Tima vai transformando as sequências em livros melhores, então eu também tô ansioso pra ler A Rainha Exilada. E pra finalizar minha tibiar, eu vou ler Sombras Eternas, escrita por Glenn Cook. Sombras Eternas é o segundo livro da trilogia da Companhia Negra, o primeiro livro é A Companhia Negra, e é um dos livros que tá no meu top 3 aí do ano, gostei muito. É uma dark fantasy que foi recomendada pra mim, que acompanha a história de Chagas, que é um médico e cronista de uma companhia de aluguel, então, companhia de aluguel, tipo um exército de aluguel. E é muito legal, porque é uma dark fantasy, então, como é uma dark fantasy, eles vivem já num mundo muito violento e, normalmente, quando tem guerra, quando tem esses conflitos bem violentos, com muito sangue e tal, meio que não tem o bonzinho e o mal, né? É uma coisa meio que batalha de todo lado, e as pessoas têm que lidar com a situação da melhor forma que elas conseguem. Tipo, a gente, na vida real, tentando lidar com a situação. Cada um lida com a situação da melhor forma que consegue. E é a mesma coisa, assim, do Sombras Eternas. Do Sombras Eternas, né? Mesmo assim com a série Companhia Negra, e foi assim com o primeiro livro. E como cada personagem tem um background diferente, como o personagem tem experiências diferentes, cada atitude, pra cada situação de cada um deles vai ser diferente de acordo com as suas experiências que eles tiveram. Então, isso é muito interessante, né? Porque não é, tipo, ah, faz isso porque é o certo. É, tipo, eu vou fazer isso porque, pela minha experiência, aconteceu aquilo quando eu fiz isso e eu não me senti bem, então eu vou fazer tal coisa. E o outro vai falar, não, mas eu tô sendo pago pra fazer isso, eu preciso de dinheiro, então eu vou fazer essa parada aí. Então, não é uma coisa, tipo, bom ou ruim, é uma coisa, tipo, é... Eu preciso lidar com essa situação. E essa foi a minha tibiar de outubro. Eu tô, agora, mais confiante que eu vou terminar, porque os cinco livros não tava dando. E quero terminar essas séries até o final do ano, pra poder também fazer um vídeo, tipo, séries, vidas, melhores séries, top séries, top livros, e top ten, top termi. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.